Pronto, galera. Estamos sendo gravados. Vamos... Vamos com calma aqui, ó. Pronto. Bom, então vocês estão vendo que são sete questões. Aí eu pensei no seguinte, vamos ver se vocês concordam aí. Eu pensei de atribuir um ponto para a primeira... Para a primeira. Um ponto para a primeira questão. Dois pontos para a segunda. Não, um ponto para a segunda. Então, um mais um. Aí dois para a terceira. Aí nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto para a quarta. Dois pontos para a questão cinco. Então, já temos aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um ponto para a questão seis. E dois pontos para a questão sete. Bom, aí a gente fecha dez pontos. Beleza? Como não... Essa prova vai ser a única que não vai dar tempo de a gente ficar escrevendo ela, galera. Eu vou... Cadê? Eu vou colocar aqui para vocês um pouco da resolução e aí a gente vai discutindo. Tá aí. Só que assim fica ruim, né? Deixa eu ver se assim melhora. Assim melhora. Não, deixa eu... Pronto. Então tá. Então, galera, a questão número um é uma questão mais pessoal. É uma questão mais em que vocês vão escrever ali sobre as leis de Newton e tal. Aí é muito pessoal para cada um. Os tópicos que eu queria que vocês apresentassem eram aqueles lá que estão na prova. Que é a... Se a primeira lei de Newton está contida na segunda. Se a segunda define o significado de força. Aquelas coisinhas todas. Aí aquilo ali eu vou analisar devagarzinho o que vocês escreveram. Tá? E depois eu corrijo com vocês. Mas se vocês escreveram tudo o que está ali, não tem nem por que pensar numa nota diferente. Vamos discutir as de conta que aí a gente consegue andar melhor. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a primeira questão? Alguma dúvida? Alguma complementação? Que é a questão mais particular, mais individual. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fala aí. Tá tranquilo? Então tá. Então tá. Então vou pra frente. Então, ó. Questão 2. Questão 2, galera. A pergunta era o seguinte. Eu queria que vocês escrevessem a segunda lei de Newton nas duas coordenadas. Nos dois tipos de coordenadas. Nas coordenadas cilíndricas e nas esféricas. Nas cilíndricas, a gente já fez em sala. A gente acabou fazendo em sala. Certo? Nas coordenadas esféricas é que a gente não fez. Aí daí a brincadeira. As cilíndricas a gente fez. Eu vou passar rapidamente por ela aqui, ó. A gente define, então, um vetor R dado por esse troço que está aqui. Deixa eu diminuir esse negócio. Então, essa aí é a nossa definição do vetor posição e a velocidade é a derivada dele. Então, a velocidade está aí. É a derivada desse vetor posição. Quando você aplicar a regra da cadeia, vocês vão ver que vai aparecer esse tipo de situação aí, ó. Bom, só que vocês precisam também calcular a derivada das... A derivada das... Dos versores, né? Dos vetores unitários. E a gente fez isso já. O R chapéu é o cosseno de teta na direção 1, mas o cosseno de teta na direção J. E o teta chapéu é esses carinhas aqui, ó. Tá. Beleza. Aí, quando você derivar o DR chapéu, vai aparecer uma derivada em teta aqui e outra derivada em teta aqui, em relação ao tempo. Esse é o teta ponto. No fim das contas, a derivada do R chapéu vai dar essa coisa aqui, ó. Teta ponto vezes o teta chapéu. Quando vocês voltarem em cima no... É muito grosso isso. Quando vocês voltarem em cima aqui na definição do R, do vetor R... Ou, do vetor V, desculpa. Aí vocês vão encontrar essa velocidade. Por que a gente encontra primeiro a velocidade? Cara, porque eu quero aceleração, né? E aí eu preciso, então, derivar isso aqui de novo pra achar aceleração. Mas aí, quando eu derivar de novo, tem que tomar cuidado, porque você tem que aplicar a regra da cadeia. Você vai ter que derivar isso, 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 isso e isso. Tem que derivar os três. Aí vai ficar uma brincadeira assim, ó. Olha lá. Derivado do primeiro, mais a derivado do segundo, e assim por diante. Então, vão aparecer cinco termos. Aí, terceiro, que aqui apareceu um teta chapéu agora. Antes não tinha. Então, você tem que descobrir quem é a derivada do teta chapéu. Beleza? Eu defino o teta chapéu, que é esse carinho que tá aqui. Galera, qualquer dúvida, qualquer grito, vocês me dão aí, viu? Estão conferindo aí com as coisas de vocês. Bom, derivando tudo isso, vocês vão encontrar a derivada do teta em relação ao tempo, com o sinal de menos na frente. E todo esse carinha que tá aqui, ele vai representar o vetor r chapéu, ó. Tá aqui dando parênteses. Tudo isso aqui vai ser o r chapéu. E aí você encontra quem é o d teta chapéu dt, que é dado por isso aqui. Muito bem. Volta essa expressão lá em cima, lá no teta chapéu. O d teta chapéu dt. E aí vocês vão conseguir, vem aqui, ó. Vocês vão substituir tudo isso aqui dentro. Aí quando substituir ali dentro, vocês vão reorganizar os termos e pronto, é só a aceleração. Essa aceleração, ela tem coordenadas cilíndricas. Ou polares, tá? Você sabe que a diferença é que cilíndricas é a polar só que com o eixo z, né? Então não faz tanta diferença. E aí eu pedi pra vocês fazerem uma análise do r, quando o r for constante. Se o r é constante, galera, quer dizer que a derivada dele em relação ao tempo é zero. Então você vai ter que mandar embora os termos que tem... Lucas. Vocês vão mandar embora aí os termos que tem a derivada do r em relação ao tempo, né? Que é esse primeiro. e esse bichinho aqui, ó, vai embora também. E aí vai sobrar esses termos. Que tá aqui, ó. Esse na direção r. Isso aí tem um significado físico que a gente chama de força centrípeta. Beleza? Por isso que é menos, porque aponta contra o raio, né? Aponta pra dentro do raio. mr teta ponto ao quadrado. É aquele mv quadrado sobre o raio. Vocês conhecem como força centrípeta. Vai aparecer aqui um termo de força na direção teta, certo? Se for um movimento circular uniforme, aí esse teta é constante, esse teta ponto é constante. E esse termo não existe. Mas esse cara, ele dá aceleração linear enquanto ele tá girando, né? Em torno do centro lá. Ele pode girar mais rápido, girar mais lento. E quem dá essa aceleração, essa força, é essa componente aí, teta. E, claro, a força no eixo z. Como a coordenada cilíndrica tem esse eixo z aí, que aí vai ser mz, dois pontos. Muito bem. Isso a gente já fez. Então tá lá no caderninho de vocês. A dificuldade aqui são as esféricas. Aí vamos com calma. Galera, coordenadas esféricas, vocês têm que primeiro definir os vetores. orientação. É o vetor R, o vetor teta e o vetor phi. É o R chapéu, o teta chapéu e o phi chapéu. Esses caras aí, eles definem a nossa orientação dos versores em relação às coordenadas cartesianas. I, J, K. Mas, lembrem que o R vetor, ele não muda. É o R, né? O tamanho do R vezes a orientação dele. E a derivada também não muda. É a derivada do primeiro, mas é a derivada do segundo. Enfim. Então, quem é o vetor posição R? Vocês vão substituir o R chapéu por esses três pedaços aqui, I, J, K. Aí vai aparecer aqui uma parte na direção I, uma parte na direção J, uma parte na direção K. Esse é o R chapéu. Se você derivar isso, aí tem que tomar cuidado agora, tá, galera? Porque o ângulo tá variando em relação ao tempo. Então, vocês têm que tomar a derivada do primeiro, a derivada do segundo, em cada pedaço. Então, vai aparecer, ó, a derivada do seno é o cosseno. Então, D teta dt vezes o segundo. Aí, a derivada do seno, cadê? Aí, agora, a derivada do cosseno é o seno de novo. Então, aparece um seno aqui. Sacou? E aí, o d teta, cadê? O d teta dt. E aí, você vai abrir esses troços, que é a derivada do cosseno é menos o seno, né? Por isso, tem sinal de menos aqui. E aí, você vai indo, ó. Seno de teta na direção J, então, vai ficar a derivada do seno é o cosseno, depois a derivada do seno é o cosseno de novo, tudo na direção J, não esquece que tem um d teta dt. E, no final das contas, vai aparecer a derivada do cosseno lá na direção K, ó. Esse cara aqui. Aí, a derivada do cosseno é menos o seno, então, vai ficar menos seno d teta dt na direção K. Pronto. Esse é o dr dt. Quando você reorganizar o seno, vocês vão chegar nessa expressão que tá aqui, ó. Circulada. Beleza? Essa, galera, é o... Esse é a derivada do r chapéu em relação ao tempo em coordenadas esféricas. Então, vocês estão vendo que aparece o termo na direção teta e o termo na direção fi. Muito bem. Quem vai ser, então, a velocidade? Aí, vocês vão ter que olhar pra equação da velocidade e substituir aqui, ó. O dr dt. Pronto. Substituir o dr chapéu. Dp lá. Aí, vocês vão ficar exatamente com essa expressão que está aqui. Por que que a gente faz isso? Porque eu preciso da aceleração. Então, agora vem uma outra... Outra parte, que é derivar essa desgraça em relação ao tempo. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês vão ver. Eu tô fazendo assim, porque senão a gente não consegue fechar isso hoje, tá? Se eu for ficar escrevendo tudo isso de novo, não dá certo. Bom, galera. Então, ó. Temos que derivar a velocidade em relação ao tempo. E a velocidade é todo esse carinha que tá aqui, ó. Né? Todo ele que tá aí. Muito bem. E quando vocês forem derivar, vai com calma, pô. Deriva o primeiro vezes o segundo, mas ele vai no segundo vezes o primeiro. Se você tiver três termos igual tem esse termo do meio aqui, ó. Vocês lembram como faz, né? Derivado do primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, vezes o terceiro. E assim por diante. Deixa eu botar esse silencioso. Tudo bem? Então, ó. Só pra vocês terem uma ideia. A derivada do primeiro aqui, ó. É o R ponto. Então, R ponto. Vezes teta ponto, teta chapéu. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aí fica teta dois pontos. Esse cara aqui. Vezes o terceiro. Agora deriva o terceiro. Então, fica R teta ponto vezes o teta chapéu derivada. Tá aqui. Tá bom? Aí, o outro termo também tem três pedaços. Então, você tem que fazer de novo. Derivada do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E assim por diante. Então, vai arrumando todo mundo derivando devagarzinho. Vocês vão ver que vai aparecer aí, ó. Um, cadê? D teta chapéu dt e um d fi chapéu dt. Então, a gente precisa saber quem são esses caras. Pega a definição de cada um. Pega a primeira definição do teta chapéu. Deriva ele. Aí, vocês vão derivar o ângulo em relação ao tempo. Aí, vocês vão arrumando os termos. Arrumando os termos. Encontra isso aqui, ó. Beleza? Esse é o d teta dt. Encontrou isso aí. Faz agora a mesma coisa com o fi. O fi, galera, aparentemente era o cara que ia ser mais simples. Eu não sei como que vocês resolveram isso, mas quando você deriva o fi chapéu, ele aparece só esse aqui. Porque o fi, ele é só essa parte mais essa parte. Aí, quando você deriva, vai ficar derivada do seno é o cosseno e aí, vezes o d fi dt, que é o fi ponto, na direção i. E a derivada do cosseno é o seno, menos o seno, vezes o fi ponto, que é a regra da cadeia, vezes a direção j. Só que, quando você abre a conta, você tem esse aqui, ó. Aí, você fala, vai, o que eu vou fazer com isso que está aparecendo aqui uma direção i e uma direção j, sendo que os outros que você fez, eles já estão aparecendo na direção r e na direção fi. Ou seja, você já conseguiu ali agrupar os termos para escrever eles em relação às coordenadas esféricas. nessa derivada aqui não ficou os termos na direção de coordenadas esféricas. Ficou na direção de coordenadas cartesianas, retangulares. Então, o que eu fiz aqui para resolver isso? Eu não sei como é que vocês fizeram, tá, galera? E aí, aí eu vou olhar lá como é que foi. Mas eu multipliquei por senão quadrado mais por senão quadrado, porque isso dá 1, né? Aí, isso não muda nada. Quando você faz isso, você, aí vocês começam a perceber que dá para reagrupar os termos, tá? E aí, quando vocês reagruparam os termos, olhando para essas definições aqui, porque essas definições, elas vieram lá da definição do r, do teta e do r, chapéu. Eu só isolei os termos que eu queria. Substituí lá, pá, 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 e aí ficou esse pedaço aqui, todinho. Então, o que eu fiz? Eu passei para esse pedaço verde. Todo esse pedaço aqui que eu estou circulando de vermelho, todo esse pedaço aqui que eu estou circulando de vermelho, ele corresponde, vou voltar lá atrás, ele corresponde a esse pedaço aqui, que eu estou colocando de vermelho também, aí quando você igualar os dois, quando você igualar os dois, olha lá, ficou assim, o pedaço de um lado que é esse, igual ao outro lá, que é o que eu circulei do outro lado. Aí vocês estão vendo que esses dois termos aqui são iguais, tem cosseno de fi na direção de um lado e do outro, e o seno de teta na direção de um lado e do outro, um sinal trocado. Então, quando passar para o outro lado vai somando, aí vai ficar dois cosseno, dois seno, que vai cancelar com dois, dois do outro lado. Pronto, então a gente consegue escrever isso que antes estava em função de coordenadas cartesianas e agora entra as coordenadas esféricas. Pronto, aí a gente consegue achar o dphi chapéu, dt, na direção r e na direção teta. Beleza, galera? Muita conta, vocês querem que eu mande isso aqui para vocês lá no grupo? Depois? Esse arquivo? Provavelmente, né? Tá, vou mandar para vocês depois. Aí vocês vão olhando passo a passo. Qualquer dúvida, depois vocês me falam. Mas até aí, tá tranquilo? Posso continuar? Ok. Então, beleza. Então, feito isso, cadê, cadê? Aqui. Feito isso, você volta lá na equação da aceleração e aí você vai colocar esse cara novo aqui que apareceu, ó, esse cara novo que apareceu, esse carinha novo aqui que também apareceu e esse carinha novo aqui que agora apareceu. Quem são eles? Se eu não me engano, é o R, é o DR chapéu DT, DFI chapéu DT e o DT é chapéu DT, tá? Se eu não me engano, são esses caras aí que a gente acabou de reescrever eles lá atrás. Aí, galera, é conta, tá? Por isso que eu não quis fazer isso aqui na unha com vocês, porque senão não ia dar tempo e, cara, ia ficar um saco. Porque é muita contaiada, muita contaiada. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão reorganizar, então, por exemplo, isola o R chapéu. Quando você isolar, ou isolar, não, botar em evidência o R chapéu, aí vai ficar o primeiro termo aqui, ó, R dois pontos. O que mais tem R chapéu? Aqui, ó, tem o R chapéu bem aqui, aí coloca uma evidência, aqui tá ele, ó, tá? Tem mais um R chapéu solto em algum lugar por aí. Aqui, ele aqui, ó. Tem esse. Enfim, vocês vão procurando aí onde tá o R chapéu e colocando ele em evidência. Então, pronto, botou em evidência, ficou tudo isso aqui vezes o R chapéu. Mesma coisa com o teta chapéu. Então, você olha, cadê o teta chapéu? Ó, tem o teta chapéu aqui, tem o teta chapéu aqui. Aí, você vai colocando em evidência todos os sistemas e vai agrupando. Vai agrupando. Depois que você agrupar, aí, pronto, aí você encontra a sua aceleração em coordenadas esféricas. Então, vocês estão vendo que tem um termo na direção R, um termo na direção teta, um termo na direção fi. Essa é a aceleração em coordenadas esféricas. Óbvio, né, galera? Para saber a força resultante é só multiplicar massa vezes a aceleração. A massa é um escalar. Isso quer dizer que a massa não muda se você mudar o sistema de coordenadas. Então, multiplica. A força na direção R vai ser a massa vezes a componente R da força. A força na direção teta é a massa vezes a componente teta. e na direção fi tá aí, ó. É a massa vezes a força na direção fi. Muito bom. Aí, eu pedi para vocês fazerem uma avaliação se o R for constante. Se o R for constante, de novo, vocês vão jogar fora os termos que têm derivada em R, que é esse, que é esse, e é esse. Pronto. E quando vocês jogarem fora vai ficar esses termos aí. Aí, percebam que apareceu agora, ó, componentes na direção R para dentro, que depende da velocidade angular, né, a velocidade do teta e a velocidade do fi. Porque, percebam, agora, dentro de uma esfera, imagina que vocês estão na superfície de uma esfera, ou então tem uma partícula se mover na superfície de uma esfera. Ela vai ter velocidade ou aceleração tanto nessa direção que é a direção fi, quanto nessa direção que é a direção teta. Entendeu? Então, vocês vão ter duas forças centrípetas. Essa é a interpretação aí do negócio. Uma na direção, uma usando a velocidade, né, a aceleração do... de novo, uma usando a velocidade angular teta, outra usando a velocidade angular fi. É isso. Vai aparecer um termo na direção teta, porque você pode acelerar, né, em cima da esfera, você pode desacelerar em cima da esfera, isso não é um movimento circular, uniforme. E tem uma componente na direção fi também. Essa componente na direção fi também, ela representa você acelerar ou desacelerar no equador da esfera ali, né? Beleza? Em relação ao equador da esfera. Muito bem, galera, essa é a primeira questão. Essa é a primeira questão. Tranquilo, né? Então, acho que essa aí vocês conseguiram ajustar ela. Vamos ver com a primeira questão, tranquilo? Primeiro não, seguindo. Deixa eu caçar aqui a prova de vocês. Está aqui. Então, tá. A terceira questão, eu achei até que ela fosse um pouquinho mais rápida, mas ela acabou sendo mais trabalhosa do que até eu imaginava. você tem aí uma força que depende do tempo e, além disso, tem uma força de resistência, uma força de atrito aí. E eu quero que vocês encontrem a equação da velocidade usando essa força. Muito bom. Vamos lá. Primeiro, como é que fica a equação de movimento para esse problema? Galera, aqui, ó, segunda lei de Newton, ela vai me dar isso, né? Massa vezes aceleração vai ser igual, então, ao termo da força de resistência mais a força que depende do tempo. Então, são essas duas forças. Esse cara tem o menos aqui, justamente porque é contra a velocidade, essa força, e a outra não tem menos porque ela é uma força já dada com essa ideia aí de força inicial F0. Muito bem. O que a gente faz, galera? A gente passa a massa dividindo e aí a gente tem aqui uma equação quando eu tirar esse pedaço aqui do termo que tem velocidade e passar para a esquerda, aí ele vai ficar esse pedaço aqui somando, beleza? Então, vai ficar dv dt mais v sobre mv e do lado direito a força que depende do tempo. Como é que você resolve uma equação diferencial dessa? Existem algumas técnicas, tá? Uma das técnicas é você tentar multiplicar ela por alguma função que facilite sua vida. É uma técnica lá das equações diferenciais, porque você consegue simplesmente sumir com um dos termos. De novo, eu não sei como que vocês resolveram essa equação diferencial. Eu vou olhar lá, se alguém quiser ir abrir o microfone para falar como resolveram e tal, fica à vontade. Mas eu resolvi ela sim, eu multipliquei por esse termo. Por que eu multipliquei por esse termo? Porque, olha só, quando você multiplica esse termo verde pelo dv dt, aparece aqui. Quando você multiplica pelo segundo pedaço, aparece aqui. E quando você multiplica pelo pedaço que depende do tempo, ele vai entrar aqui no lugar do 1, então está aqui, no lugar do 1. Oxente, calma, calma. Pronto. Então ele vai entrar aqui no lugar do 1. E quando você multiplicar esse termo, galera, pelo outro, vocês vão ver que tem sinais contrários, aí vai dar um e elevado a 0, que vai dar 1. Por isso que apareceu o menos 1 aqui, ó. Apareceu o menos 1 aqui. Muito bem. Aí, o que eu fiz? Eu separei aqui em roxinho a derivada, porque vocês estão vendo que aparece aqui, ó. Parece uma regra da cadeia, porque vocês têm a derivada de um termo vezes um segundo termo, vezes um segundo termo, mais esse B sobre N, ele nada mais é do que a derivada dessa exponencial. Então, a gente está derivando a exponencial vezes a velocidade. Então, isso aqui é uma regra da cadeia já em pista. Por isso que a gente multiplica por essa exponencial. Porque, olha só, em roxinho, eu fiz aqui uma conta paralela. imagina que você quer derivar essa multiplicação aqui, ó. Quando você deriva isso, a regra da cadeia diz que é a derivada do primeiro. Então, a derivada do primeiro cai bem, vezes exponencial, vezes B, mais a derivada do segundo. O primeiro vezes a derivada do segundo. Está aqui, ó. E aí, quando você isola, por exemplo, um deles, vamos supor que você quer isolar esse cara aqui, ó. Vou isolar ele. Quando você isolar ele, aí vai ficar isto menos isto. É o que está escrito aqui na linha de baixo, ó. E elevada a D sobre M vezes T dp dt é igual à derivada dos dois juntos menos o outro pedacinho lá. Quando você substituir esse pedaço, deixa eu tirar esse treino de risco aqui senão vocês vão se perder. Quando eu substituir, galera, era isso aqui, ó. Lá na nossa equação, deixa eu colocar isso aqui. Nós vamos substituir isso aí bem aqui, ó. Desculpa. Aí vocês vão ver que vai cortar os dois termos com sinal de sinal diferente, ó. Porque esse termo aqui é igual a esse termo aqui. aí vai cortar os dois. Que foi o que eu fiz bem aqui, ó. Cortei isso com isso. De maneira que a nossa equação, deixa eu... de maneira que a nossa equação, ela ficou simplesmente assim. Tá bom? Então, a derivada em relação ao tempo desse produto de funções é igual a parte do lado direito que depende somente do tempo. Aí, quando você integrar, aqui se foge da integral, porque era uma derivada, se integrar uma derivada essa é a própria função. E do lado direito aparece aparece a integral dessa parte, dessa exponencial ali, ó. O f0 sobre n é uma constante. Então, vai aparecer uma integral disso menos uma integral disso aqui, ó. Tudo em função do tempo. Bom. Aí, a brincadeira. aqui é a parte esquerda, né? Já tá de boa. Quando você integrar a exponencial, vai cair o expoente, só que invertido, né? Então, fica n sobre b. Claro que você tá integrando de 0 até t, tá? É um tempo que você não conhece, o tempo inicial é 0, menos o termo lá que tinha 1. Isso aqui era o cara que era 1. Aí, virou f0t, o que integrou de 0 a t. Bom, aí arrumando a casa, depois você isolar a velocidade, você isolar a velocidade, aí vai aparecendo, vai aparecendo as coisas, você vai reorganizando os termos até que você encontra a velocidade que o problema te deu lá. Beleza? Bonitinho. Aparece certinho aquela velocidade lá. Vocês conseguiram chegar nessa equação da velocidade para essa questão? vocês fizeram desse jeito, vocês fizeram de outro? O que é que vocês fizeram? Conseguiram, galera, fazer essa questão? Chegar nessa equação da velocidade? Pode falar, não tem nenhum... Tem receio, não. Sim? Ótimo. Vocês fizeram desse jeito? Com essa saída? Eu vou olhar lá com calma depois. Massa. Beleza. Show de bola. Mais uma vez. Tá bom, chegou, tá bom, né? Chegou, tá valendo. Então tá. Aí agora, o que a gente vai fazer? Vai calcular a velocidade terminal. Galera, sempre que tem uma força que depende da velocidade, é de se esperar que tenha uma velocidade terminal. Por quê? Porque à medida que a força vai crescendo, desculpa, à medida que a velocidade vai crescendo, a resistência também vai crescendo. Então chega uma hora que a força de resistência é tão grande que ela se equilibra com a força que fez com que o sistema se locomovesse com uma aceleração para um lado. Então, é de se esperar que num momento, em algum tempo, essas forças se equilibrem e aí a velocidade passa a ser constante. Isso acontece num tempo futuro. e toma um tempo bem longe. Então o que a gente faz? A gente pega essa velocidade e toma o tempo tendendo a infinito. Se você fizer isso com a equação da velocidade, olha lá, esse cara aqui, ele vai a zero, tá bom? Porque é uma exponencial de número negativo, quando você botar um tempo lá, esse cara todo vai a zero. Então sobra só isso aqui, F0 vezes B, ou, F0 sobre B vezes 1. Então tá aqui, velocidade terminal, é só isso. Essa é a velocidade terminal. Quando vocês derivarem a velocidade, vocês vão encontrar essa expressão para a derivada da velocidade e ainda dá para ver que essa derivada é zero quando o tempo é zero. Isso quer dizer que lá no tempo igual a zero, o gráfico, ele é deitado, sim, né? Porque a derivada é zero nesse ponto. O que mais? Vocês estão vendo também que essa derivada ela é, galera, positiva. Todos os termos aí são positivos. Tudo bem? Então quer dizer que a minha função é crescente. Isso aí ajuda vocês a fazerem o gráfico. Cadê? aí, tá aqui. Aí quando vocês tomarem a derivada segunda, quando vocês tomarem a derivada segunda, vocês vão descobrir que existe um ponto onde a derivada ela é zero, a derivada é segunda. e esse ponto é quando o tempo é n dividido por b, né? Porque vai sobrar esse parêntese aqui, ó. Aí você iguala esse parêntese a zero, você iguala ele a zero, aí quando vocês igualarem ele a zero, ele vai te dar um tempo. E quando a derivada segunda é zero, isso quer dizer que você está mudando a concavidade da função. Certo? Então, a função aqui começa na velocidade em função do tempo, começa com uma derivada zero, ou seja, começa sem inclinação, né? É o que está escrito aqui. Aí, à medida que o tempo passa, a derivada segunda, antes desse tempo, essa derivada aqui, ela é positiva, isso quer dizer que você vai ter, então, uma concavidade, né, para baixo, desculpa, para cima. A partir desse ponto, a concavidade se altera, aí você vai ter, então, aqui um tipo de concavidade e nessa região aqui, outra concavidade. De maneira que esse gráfico, ele vai tendendo a velocidade limite, que é essa velocidade limite aqui, ó, F zero sobre M. Bonito, né? Esse é o gráfico da velocidade. Bom, para achar da posição é simples, basta você integrar aquela equação lá da velocidade. Então, o mais difícil aí, galera, era realmente resolver aquela equação diferencial. Resolver a equação diferencial, aí você consegue, você consegue encontrar as outras coisas, principalmente a equação da posição, porque basta integrar essa equação da velocidade, né, e quando você integrar, você vai ver que vão aparecer alguns termos, lembrem que você está integrando, ó, de zero a T, tá bom? e essa integral de zero a T, quando você vai para uma exponencial, ela, você tem que levar isso em consideração, porque o zero quando você substitui um expoente, ele não necessariamente zera, aí vai dar um. bom? Pronto. Aí vocês vão, né, trabalhando, tá? Vocês vão trabalhando, trabalhando, e aí vocês vão chegar na expressão da posição, que é essa aqui, ó. essa é a posição. Pronto. Arrumou, vai dar isso aqui. Não é difícil, é só integrar e depois sumir com os termos que são comuns. Bom, aí ela ficou fácil, porque vocês estão vendo que tem um tempo multiplicando aqui, isso quer dizer que ela dá zero quando o tempo é zero, e a derivada dela é zero para todo o tempo. Desculpa, a derivada dela é positiva para todos os tempos. Então, ela é sempre crescente, ela não tem um valor limite, tá? Se você colocar o t igual a infinito, a função explode. A derivada segunda também não te diz nada, então você vai ter um gráfico crescente da posição aí. Então, quer dizer que esse cara vai andar para frente, para frente, para frente, para todo até no centro. O que faz sentido, né, galera? Já que ele vai ter uma velocidade terminal, vai ter uma velocidade constante no final, então esse negócio vai tender para uma reta no final das contas, porque aí vai ser um movimento uniforme quando o tempo for muito grande. o tempo foi muito grande. Ok. Sem traumas até aí, tudo tranquilo. Deixa eu apagar essas outras coisas aqui, senão a gente fica sobrecarregado. Pronto. Galera, a questão 4 é uma questão que já estava no caderno de vocês, né, e no livro também, que eu queria que vocês demonstrassem o teorema trabalho-energia cinética, né, deixou até abrir aqui mais ou menos o que eu queria que vocês fizessem, ó. Eu queria, né, o tal do potencial, através desse potencial, mostra como calcular os possíveis pontos de equilíbrio, diferenciando o instável do estável. Mostra também como calcular as frequências de pequenas oscilações. Então, o que eu quero que vocês fizessem? O que eu queria que vocês fizessem? Deixa eu pegar aqui as nossas notinhas de aula. É, trabalho-energia. Deixa eu abrir aqui o PDF. Olha, eu queria que vocês fizessem exatamente isso aqui, ó. Defino o trabalho, né, força vezes, integral da força vezes a distância, e uma segunda lei, pá, isso aqui eu fiz um quadro lá com vocês. Pronto. Resolveu, aqui vai estar o teorema trabalho-energia cinética. Beleza. Se não houver a variação da energia cinética, você pode definir lá uma função e, né, uma função potencial, de maneira que, usando o teorema de Stokes, vocês chegam nessa nessa condição. Óbvio, não precisa demonstrar o teorema de Stokes pra mim, não é isso que eu quero. Eu só quero que vocês definam, ó, como essa integral dá zero, e essa integral de força vezes deslocamento, ela pode ser escrita como sendo uma integral de área, de superfície, então, pra dar zero, é porque o rotacional da força vai dar zero. E se o rotacional da força é zero, então eu posso escrever a força através de um gradiente de uma função escalar. E essa função escalar a gente chama de potencial. Pronto, era isso que eu queria que vocês fizessem lá na equação. Beleza. Lá no problema, né? Aí, quem são os pontos de equilíbrio? Quando você expande uma função potencial, ela vai ter lá os seus termos, né? O termo de primeira ordem, o termo de segunda ordem. Então, o termo de primeira ordem, que é esse termo, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui nesse aplicativo. Não, não vai deixar. Então, esse termo, o zero aqui, vocês estão, estão o primeiro, o primeiro cara sem ninguém, ele é só uma questão de referencial, você pode escolher ele como zero, não tem problema. O segundo termo, ele está dando a derivada primeira dessa função. Galera, a derivada primeira do potencial é a força. Então, se a força é zero, isso quer dizer que ali é um ponto de equilíbrio. Beleza? Então, como é que você define um ponto de equilíbrio? Você define um ponto de equilíbrio quando a força é zero. Mas, se você tem a energia potencial, você deriva a energia potencial igual a zero. Se for zero, é porque ali é um ponto de equilíbrio. Beleza? Então, você está expandindo em torno desse ponto X zero. Se essa derivada primeira é zero, é um ponto de equilíbrio. Para você ver se o equilíbrio é estável ou instável, aí você deriva a segunda vez. Se for, se for maior que zero essa derivada, o equilíbrio é estável. Se for menor que zero, o equilíbrio é instável. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Ficou faltando aí a questão das frequências. Bom, vocês sabem que, olha para o segundo termo, deixa eu, eu vou tentar abrir esse negócio com outro aplicativo. Espera aí. Trabalhei no dia. Deixa eu abrir com esse aqui, o Scud. Ah, ele está... com esse aqui então. Pronto. É isso que eu quero. bom. Então, olha para o segundo termo aqui. Isso aqui, galera, vocês estão vendo que tem um termo x² sobre 2 e esse termo. Isso aqui, quando você pensa numa... como é que eu vou dizer, numa função de uma força elástica, isso está dando uma espécie de um k x² sobre 2. Certo? E por que que isso é legal? Porque, cara, a sua frequência ela é definida como sendo 2π raiz de k sobre n. Então, se você descobrir quem é o k da sua função, você descobre... Rapaz, que tanto de opção essa aqui que eu nem sabia. Quando você descobre o k, você descobre a frequência. E aí você faz a análise e quem é o k? O k é a derivada segunda do potencial. Então, o k é a derivada é a derivada segunda do potencial em relação a x tomado claro no ponto de equilíbrio. Beleza? É assim que você encontra as frequências próximas do ponto de equilíbrio. bom, é isso. Então, vamos voltar lá para a nossa prova. Então, na nossa prova, é isso que eu queria que vocês fizessem na questão 4. Questão 5, galera. E essa questão 5, então, foi o seguinte. Agora, você já tem uma energia potencial e eu quero que vocês encontrem os pontos de equilíbrio, eu quero que vocês encontrem a frequência, eu quero que vocês encontrem a velocidade para ela conseguir escapar do confinamento. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde eu estou? Eu estou aqui. Pode ser mais onde eu estou? É, eu estou na parte do... Metânica clássica. Não são as notas. Aqui, avaliação. Deixa eu botar para escrever o nome. Beleza. Então, está aí. Questão 5. Potencial está dado. Vocês estão vendo aí que ele é uma função de x ao quadrado e x à quarta embaixo. Para você encontrar os pontos de equilíbrio, você tem que derivar esse troço igualar a zero. Eu gosto de derivar isso, galera, usando a regra da cadeia, tá? Olhando para isso aí como se fosse uma multiplicação. Então, eu estou olhando para o potencial como se fosse o produto disso, que é a parte de cima, vezes a parte de baixo. E a parte de baixo está aqui, ó. Com o expoente a menos 1. Eu gosto de fazer assim. Porque eu faço o derivado do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E aí eu resolvo o meu problema. Não preciso ficar decorando aquela regra da divisão lá. Tá bom? Então, ó. Quando vocês derivarem o primeiro termo, esse 2 aqui, ele vai cair. Esse menos daqui, com esse menos daqui, vai morrer. Tá? Aí vai aparecer 2 vezes 8, vai aparecer um 16. Esse cara aqui, ele morre, né? Porque a derivada dele é 0. E é isso. Aí vai aparecer, então, 16 vezes papapá, vezes o segundo. Quando eu for derivar o segundo, aí esse menos 1 cai primeiro. Ele cai. Aí ele, com esse menos aqui de fora, ele, né, soma de novo. Depois vai cair a derivada do de dentro, que vai dar, então, 4, vai cair 4x ao cubo. Esse 4 aqui vai cair também. De maneira que, quando eu multiplicar o 4 vezes o 8, vai dar aí um 8 vezes 4, 64, né? Se eu não tô fazendo o conto errado. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar esse troço. Então, tá aqui, ó. A primeira parte tá aqui, 16. a outra parte daqui, ó, 4x ao cubo, tá aqui. Quando ele multiplicar aqui, vai acontecer o negócio. Só que eu não multipliquei por quê? Porque eu vou igualar a zero. Se eu vou igualar a zero esse negócio, fica bom, porque eu posso fazer cancelamentos. Quando a gente iguala isso a zero, galera, vai aparecer do lado de cá um x e do lado de cá um x ao cubo vezes um x ao quadrado. Aí, acho que até o Krux mandou uma mensagem perguntando. É uma equação de quinto grau? É. É uma equação de quinto grau. Só que você pode dar uma mexida nela. Por quê? Porque você considera já que se o x é zero, imagina, substituir x igual a zero aqui e o x igual a zero aqui. Isso dá zero igual a zero. Ou seja, é uma solução? É. Então, o x igual a zero já é uma das soluções do seu problema. Então, o que eu posso tirar de conclusão? Que o x igual a zero é ponto de equilíbrio. Eu ainda não sei se equilíbrio é estável ou instável, mas o x igual a zero é ponto de equilíbrio. Por quê? Porque ele é solução da minha equação. Beleza? Da derivada do potencial igual a zero. Ótimo. Fez isso. Aí, quando você faz isso, você já desconsidera o x igual a zero. Ele, então, agora não é mais... Não posso mais colocar o x igual a zero porque eu já estou considerando ele como solução. E aí você pode cortar esse x com esse cara aqui. Aí vai ficar x ao quadrado. Eu já multipliquei. Quando a gente passa esse bichinho aqui lá pra cima, ele vem multiplicando 8 a quarta mais x a quarta. Todo mundo que está ali eu já cancelei com o outro lado de cá. Tá bom? O menos ele veio porque passou pro lado de lá. E eu vou multiplicar, então, x ao quadrado com a ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, esse termo 2. Porque eu cancelei o 16 com o 8. Aí ficou um 2 lá de lá. Com esse 4 aparece um 2. Multiplique, então, 2x ao quadrado com x ao quadrado vai dar 2x à quarta. Pronto. O que vocês vão ter no final das contas é uma equação de x à quarta. Aí você faz a troca, né, que vocês estão acostumados. Chama de um y ou qualquer lá, como se fosse um x ao quadrado. E aí vocês encontram uma equação do segundo grau. tira a máscara. Aí vocês encontram duas respostas. Essa e essa. Só que isso é o y. Isso não é o x. Para você descobrir o x, tem que tirar a raiz quadrada, porque, lembrem, que o y é x ao quadrado. Quando vocês tirarem a raiz quadrada, vocês vão ver que um dos y vai me dar uma raiz negativa. Então, a raiz negativa, ela vai me dar um número complexo. O número complexo não me interessa, porque eu estou atrás de posições. Isso aqui não me interessa. Então, eu vou ter apenas duas respostas. Mais ou menos 2a. Quando vocês plotarem esse gráfico, usando algum programa, vocês vão encontrar esse aqui. Aí já dá para ver que menos 2a e mais 2a são equilíbrios estáveis. E o x igual a zero é o equilíbrio instável. Ok, galera? Então, estável, menos 2a mais 2a e o x igual a zero instável. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu não tinha que derivar pela segunda vez igualar a zero, ver se é positivo ou não? Sim. Eu não fiz aqui porque eu sabia que eu ia fazer depois. Aí eu fiquei com preguiça porque eu fiz num dia e aí eu deixei para o outro dia. Mas, quem fez aqui não tem problema. A gente vai fazer daqui a pouquinho mesmo. Então, está ali, os pontos de equilíbrio são esses. Menos 2a, zero e mais 2a. Deixa eu ver qual era a segunda letra B para a gente não pular a ideia. Qual a maior energia possível a partícula alfa deve ter para se manter confinada no núcleo? Galera, o confinamento, olha para o negócio, ele se dá aqui, deixa eu até trocar de cor. o confinamento, ele se dá quando você tem uma energia menor do que energia potencial. Então, perceba, se você tiver uma energia assim, essa partícula, ela está livre. Por quê? Porque nessa parte aqui, ela não tem potencial nenhum que segure ela. Ela vai sofrer efe de alguma força e tal, mas ela não fica necessariamente confinada. Ela só fica necessariamente confinada se ela estiver nessa região ou se ela estiver nessa região aqui. Aí ela fica confinada. Beleza? Esse é o problema de confinamento. Então, vocês estão vendo que basta que a nossa energia seja abaixo de zero, porque esse gráfico aqui é o gráfico do potencial. Isso aqui é o gráfico do potencial. Então, se você tem uma energia igual a zero, como esse gráfico que ele tende a zero, tanto para cá quanto para cá, se você tem uma energia abaixo de zero, você necessariamente cai ou nessa região ou nessa região. Se você tiver uma energia acima de zero, aí você fica com a partícula livre. Tudo bem? Então, a resposta da letra D é simples. Para se manter confinada, se deve ter uma energia menor de zero. É só isso. Letra D. a gente tem que olhar para o gráfico para descobrir. Letra C. Está aqui. Qual a menor velocidade a partícula alfa deve ter na origem para escapar do confinamento? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu tenho que descobrir quanto que vale o potencial, galera, lá no fundo do poço. O potencial lá no fundo do poço, eu tenho que substituir, o meu ponto de equilíbrio, que é o 2A, e eu descubro quanto que vale o potencial lá no fundo do poço. Então, o potencial no fundo do poço vale isso aqui, ó. Menos 3 quartos de V0. Negativo, porque está lá abaixo do zero. Muito bem. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, olha, eu tenho uma partícula que ela se encontra aqui. Aqui. Para ela, vamos supor que ela está em repouso. Em repouso não, desculpa, ela tem que estar se movimentando. Então, aqui, ela tem que ter uma energia suficiente para ela conseguir pular a barreira. Então, o que está acontecendo? Antes, aqui está a minha partícula. Antes, ela tem que ter uma energia cinética, NV2 sobre 2, mais uma energia potencial. E a energia potencial, galera, está aqui, e foi aquela que eu descobri que é menos 3 quartos de V0, certinho? Então, quando eu somar a energia total da cinética mais isso, eu tenho que ter energia suficiente para ela fugir. Energia suficiente para ela fugir, basta que ela tenha energia igual a zero. Porque ela não está mais confinada quando isso acontece. Pronto, é isso que eu vou fazer então na letra C. Aqui, soma a energia cinética mais a energia potencial, e eu já sei o quanto é a energia potencial, igual a zero. Feito isso, isola a velocidade, encontra a minha velocidade mínima para ela conseguir fugir do confinamento. Isso é mais ou menos o que acontece dentro do núcleo, tá? A partícula alfa lá, lembra que é o alfa? Ele é o núcleo do átomo de hélio. Então, dependendo da energia do núcleo, o átomo de hélio, ele consegue liberar partícula alfa, desde que ela saia com uma velocidade menor, ela tem uma velocidade menor do que essa dentro do núcleo. Dois, né? Pronto, essa é a letra C. Vamos para a letra D. Cadê? Aqui, ó. Letra D. Então, letra D, eu quero exatamente aquilo, eu quero a frequência. E aí, galera, lembre que para calcular a frequência, eu preciso derivar da segunda do potencial. Por que eu preciso derivar da segunda do potencial? Porque o K, o K, lá do movimento oscilatório, 100% da nota é de prova? Não, vocês vão me entregar uns resumos aí que eu já pedi no primeiro dia de aula, eu só não marquei a data. Tá? O resumo do capítulo 5, se não me engano, e do capítulo 9, se não me engano. Se não me engano. Beleza? Então, tá. Então, eu vou continuar aqui, tá? Galera, deriva o potencial pela segunda vez. A derivada primeira desse trocar aqui de conta, a derivada primeira do potencial tá aqui, ó. Que eu tinha feito lá atrás. Essa aqui é a derivada primeira dele. Tá? Eu não tô igualando a zero. A derivada primeira eu não posso igualar a zero. Então, eu vou igualar a zero. Quer dizer, aqui eu não vou igualar a zero. Então, aqui vai dar um, cara, vai dar um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque você vai ter que derivar isso de novo. Né? A derivada segunda. E aí, quando você derivar isso de novo, você tem que tomar cuidado que tem um x aqui. Tem um x aqui. Então, você vai ter que fazer regra da cadeia nesses dois pedaços. E depois, você tem um x aqui, aqui e aqui. Então, você tem que aplicar a regra da cadeia três vezes. Então, esses dois primeiros pedaços aqui, ó. Corresponde só ao primeiro termo. E os três, depois, correspondem ao segundo termo, tá? Dá um pouquinho de trabalho, né? Você faz isso rapidinho. Aí, um dos termos cancela com glória ao senhor. Aí, você cancela esse bichinho com esse bichinho de cá. E aí, sobra só esses três pedaços. Tá bom? Bom, é que o que a gente faz? Substitui, galera, na derivada segunda o nosso x do equilíbrio. Percebam que tanto faz e aqui fica bom de vocês enxergarm o negócio. Se você substituir o equilíbrio x igual a zero, você entende o que está acontecendo. Você vai ver que esse termo aqui, ele zera. Esse termo aqui, ele zera. E esse termo aqui, ele zera. O que vai sobrar? Vai sobrar só esse aqui, ó. Ou seja, é positivo. Se é positivo, é um equilíbrio instável. E aí, você sabe por isso que você vê que ele está lá no pico do negócio. Quando você substitui o 2A, quando você substitui o 2A, tanto faz você substituir o mais 2A ou menos 2A. por quê? Porque o x está tudo elevado a índice par. Par, par, par e par. Então, se eu colocar o x positivo ou não, vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor. Muito bem, então é isso que nós vamos fazer. Vou substituir o x por 2A. Onde tem x, você coloca 2A. Faz a conta, faz a conta, faz a conta. Aqui tem um erro de sinal, tá, galera? Tem um menos em algum lugar. Deve ter um menos aqui, ó. Em algum lugar lá. Pro x, pra dar equilíbrio instável, tá? Pra esse termo aqui ser negativo. Enfim, fica olhar lá. Mas quando você substitui, então, você encontra a derivada segunda sendo igual a esse k. Aqui, ó, que eu chamei de k. Beleza? Substitui, então, isso aqui na equação da frequência, você achou a frequência para pequenas oscilações. Bom, né? Ah, tá. Outra questão. Questão... Ah, sim, a força é simples, tá, galera? A força já tá respondida. À medida que você consegue derivar a primeira vez o seu potencial, cadê ele? Olha aqui, ó. Se isso aqui é o seu, a derivada primeira do seu potencial, deixa eu apagar esses caras aqui. Lembra que a força é menos a derivada primeira do potencial. tá? Igual, né? Então, a força já é isso aqui. Já é isso aqui, um sinal de menos. Beleza? Um sinal de menos na frente. Então, vamos para outra questão. Vamos na última. Questão número 6. Mostre que a força elétrica dada pela lei de Coulomb-Pá é uma força conservativa. Então, vocês viram que para uma força ser conservativa, basta que o rotacional dela seja zero. tá aqui, ó. Uma força ser conservativa, o rotacional dela tem que ser zero. Tá, mas como é que eu calculo o rotacional desse troço? Bom, uma saída, ao invés de vocês usarem só o R chapéu, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Não, desculpa. É. Oxi. Vou trocar ponto para a caneta também, que tá esquisito. É. Vocês vão ter, galera, que fazer um rotacional com isso aqui, o R e o R ao quadrado. Né? Por isso que tá aqui, ó. Rotacional de R sobre R ao quadrado. Por quê? Porque o resto é tudo constante, né? Isso aqui tudo é uma constante. Então, não vai fazer diferença. Eu preciso ver se o rotacional desse troço aqui, ele é constante. Não tem esse quadrado aqui, não, né? Esse quadrado aqui tá errado. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar o R chapéu em R. Como é que eu transformo o R chapéu em R? Basta multiplicar por R. Que aí eu tenho aqui o R vetor, aí sim eu tenho posição R. Isso nada mais é do que o R vezes o R chapéu. Certo? Por quê? Porque você sabe quem é o vetor R, olha só. Aqui, ó. O vetor R, ele vai ser X na direção I, mais Y na direção J, mais E na direção K. E quem é o R? Ou seja, o módulo do vetor posição é o torneio de Pitágoras nas três dimensões. Tá bom? Só que, se você multiplica, galera, em cima por R e embaixo por R, vocês vão ter o vetor R dividido por R ao cubo. Beleza? Então, aqui vai aparecer o vetor R e aqui vai aparecer um vetor R ao cubo. Essa é a diferença. Bom, aí fica fácil de você ver, porque, olha só, quando vocês pegarem o componente X do rotacional, lembra que o componente X é a derivada Y da componente Z da função menos a derivada Z vezes a componente Y da função. Beleza? Então, o que que eu tô fazendo? Eu vou derivar aqui a componente R, a componente Z, tá aqui, ó, é o próprio Z. Então, vai aparecer um Z aqui em cima. Dividido pelo R ao cubo. O R ao cubo tá aqui, ó. Como R era a raiz quadrada, como tal, o cubo fica elevado a três meios. Então, fica a derivada em relação a Y menos a derivada em relação a Z da componente Y. Aí, a componente Y, por isso que a gente faz essa jogadinha, que eu coloco o Y bem aqui, ó. Porque fica fácil de enxergar o que tá acontecendo. Pronto. Aí, deriva, galera. Como é que eu derivo isso, ó? A derivada em relação a Y de Z, o Z é constante. Então, o Z sai da derivada. Então, eu preciso derivar o Y. Só que o Y tá aqui dentro, ó. Então, a gente deriva primeiro tudo, cai o três meios com sinal de menos. Então, fica menos três meios vezes o Y. Só que vezes um dois aqui, né? Esqueci de colocar vezes um dois, porque o dois também cai pra fora. Vezes dois Y. Mas não vai fazer diferença porque eu fiz a mesma coisa nos dois lados. Então, quando você fizer essa conta, vai aparecer o produto ZY ZY vezes um termo com esse cara aqui, ó. O Z, o R ele fica elevado a cinco meios. Por quê? Porque era menos três meios. Quando você tirar um da derivada, vai ficar menos cinco meios. só que, cara, vai dar igualzinho pro outro termo. Vai aparecer o número Y vezes o número Z vezes tudo igual. Então, quando você subtrair um do outro, vai dar zero. Componente a componente, isso vai dando zero e aí você vê que o rotacional é zero e aí você mostrou, então, que esse cara é conservativo. Acabou a questão. Beleza? Última. E aí a gente faz uma análise geral aí. Essa última, galera, tava na lista, tá? Eu só repeti ela aqui. Ela tava na lista de vocês. Era uma das questões da lista de oscilações. Então, questão 7. Uma massa N presa a uma mola é libertada a partir do repouso. Então, percebam, a velocidade inicial é zero na posição X zero. Então, a amplitude é X zero e oscila com uma frequência natural ômega zero. Repete o experimento, o que quer dizer? Puxa a mola de novo pra mesma posição do repouso, você solta, só que agora o sistema tá imerso no fluido que provoca um superamortecimento com coeficiente beta. Então, usando essas condições iniciais, nós vamos escrever a equação de movimento desses negócios aí. Então tá. Pra oscilação livre, você vai ter pra oscilação livre a posição ela é dada por essa equação, né? Que é a amplitude vezes o cosseno de ômega T mais uma fase. A derivada da velocidade tá aí. Quando você toma as condições iniciais, ou seja, a velocidade no tempo zero é zero, isso quer dizer que a fase é zero, tá? E quando a posição no tempo igual a zero é igual a amplitude X zero, então nossa amplitude aqui vale X zero. Pronto. Substituindo isso lá, você encontra essas equações aqui para oscilação livre, ou seja, sem amortecimento. amplitude com seno de ômega zero T e menos X zero ômega zero seno de ômega T, que é a derivada. Até aí não tem segredo, vocês estão careca de saber já. Ocilação amortecida, galera. A solução geral é isso aqui, ó. A gente já fez em sala. Essa é a solução geral. O que a gente vai fazer, então? Eu vou levar esse expoente lá pra dentro, quando eu levar esse expoente lá pra dentro, eu vou juntar, então, ômega menos beta T, aqui, ó, ômega menos beta T, e quando ele for pro segundo termo multiplicando lá, vai aparecer, então, menos ômega menos beta T. Quando você botar em evidência o menos, vai aparecer ômega mais beta T. Ótimo. Faz as condições iniciais. Quando o tempo é zero, posição inicial é X zero. Isso, quando você voltar na equação da posição, vocês vão encontrar essa relação aqui, ó, B mais C igual a X zero. Se você derivar essa equação da posição, eu tô chamando de X2, tá? X2 é da parte amortecida. Quando vocês derivarem isso aqui, a posição X2, vocês vão deixar cair ômega menos beta, então, tá aqui, ó, caiu, e ômega mais beta, tá aqui, caiu, tem um sinalzinho de menos na frente. Tomando lá a condição inicial, onde a velocidade inicial é zero, vocês vão chegar nessa condição aqui, ó. Então, tá, aí a gente aqui faz a, junto as duas, ó, aqui estão as duas condições, tá? B mais C é X zero, e o outro vai dar zero, a relação entre B mais C. Arrumando a casa, arrumando a casa, vocês encontram o C, vocês encontram o B, tá aqui, ó, o B e o C. Pronto, volta lá na equação da velocidade e arruma as coisas. Quando você arrumar as coisas, vocês vão ver que vai ter um produto aqui desses dois bichinhos, e aí o produto deles vai dar um ômega zero, aqui também vai dar um ômega zero, bota em evidência, tá, fica o ômega zero aqui pra trás, vezes essas duas exponenciais, S exponencial menos S exponencial. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Eu quero achar a velocidade máxima, pra achar a velocidade máxima, galera, tem que derivar esse negócio, igual a zero. Olha aí. Então, a velocidade máxima, eu derivo aquela função igual a zero. Então, quando vocês derivarem, já vê que o, o, a constante aqui, você pode cancelar, né, porque tá igual a zero. Quando você for arrumando as coisas aqui, vocês vão poder isolar, cadê? Joga uma das exponenciais pra um lado de lá, esse cara, ômega mais beta, você vai passar dividindo, aí vai ficar assim, do lado esquerdo essa fração, e do lado direito a divisão de exponenciais. Conserva a base, subtrai os exponentes, vocês vão ver que vai dar e elevado a 2 ômega t. Por quê? Porque vai cancelar o beta com esse beta, o menos com o menos vai dar mais, então vai ficar ômega mais ômega, então vai dar 2 ômega t. Pronto, eu tiro o ln dos dois lados. Aí fica ln dessa fração é igual ao ln desse exponencial. Quando você tiver o ln desse exponencial, cai o expoente, fica 2 ômega t, e aí você encontra o tempo. Esse tempo é o tempo no qual a velocidade é máxima. volta esse tempo na equação da velocidade. Quando você voltar esse tempo na equação da velocidade, vai aparecer esses termos todos aqui. Aqui era o tempo, eu substituí pelo nosso logaritmo lá, e aqui era um tempo, eu substituí por esse logaritmo também. Beleza? Bom, aí eu tenho que arrumar as coisas, tá, galera? Na hora que vocês forem arrumando as coisas, vocês vão ver que vai aparecer esse termo aqui, ó, vezes o outro, e esse termo aqui vezes o outro. Só que, quando você aplicar aquela regra do logaritmo, em que esse número que multiplica, ele vira um expoente dentro do logaritmo, aí você vai ter um expoente do logaritmo. Cara, o expoente do logaritmo é o próprio termo que tá aqui dentro, é o logaritmando. Tá bom? Então, esses logaritmos vão embora, não é nem esse que eu quero fazer isso, né? É esse aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Ele vem pra cá como expoente, aí vai ter uma raiz. É, a mesma coisa vai acontecer com esse, aqui não tem cimega não. A mesma coisa vai acontecer com esse, aí ele vai pra lá, vai virar um expoente, vai virar uma raiz, e aí vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. Cadê? É, tá aqui, ó, já arrumei aqui a casa, ó. Esse cara vira expoente pra cá, e esse cara vira expoente pra cá. E a exponencial de um logaritmo é o próprio logaritmando. Só que quando ficou elevado a meio, então vai aparecer aqui, ó, esse termo dando a raiz, menos esse termo dando a raiz. Pronto. Arrumando de novo a casa, vocês vão encontrar isso aqui. Velocidade máxima. Aí é reagrupando os termos, tem, tem segredo não. Pronto, galera. E quando você dividir essa velocidade pela outra, você vai dividir lá, essa aqui é a velocidade máxima sem o amortecimento, e a de baixo é a velocidade máxima com o amortecimento. Dividiu, pronto. Chegou na expressão que ele queria, que é essa aí. Aí na letra C, ele pede pra você fazer uma expansão. Porque lá na letra C, ele fala assim, ó, ah, cadê? O que que acontece com essa razão quando você tem um amortecimento muito forte? Ou seja, quando o beta, ele é muito maior do que o ômega zero. Aí, galera, você tem que expandir, tá? É a dica que eu, eu não sei se eu falei pra vocês, mas sempre que fala aí, assim, ah, faça um estudo de tal coisa quando uma coisa é muito maior que a outra, ou quando uma coisa é muito pequenininha. Sempre que fala esse tipo de situação, faça a expansão de Taylor. Quando você fizer a expansão de Taylor do ômega, percebam que o ômega, ele tava bem aqui embaixo, ó, o ômega bem aqui e o ômega bem aqui. Tá? Eu vou expandir esse ômega. Por quê? Porque eu sei que esse ômega, ele é, ele é a raiz quadrada desse aqui, ó. Essa é a definição do ômega. Lembra? O ômega ao quadrado tá até lá na letra A, isso aí. Quando você fizer a expansão dessa raiz, tá aqui. É claro que você, até onde for conveniente, você usa só até o primeiro termo. Se o primeiro termo for inconveniente, você pega o segundo termo, que é o que vai acontecer aqui, ó. na parte de cima, você pode trocar o ômega por beta. Porque como o beta é muito grande, ó lá, faz sentido, né, galera? Quando o beta é muito grande, o beta é praticamente igual ao ômega. Né? Porque o ômega zero não vai fazer diferença. Desculpa, quando o beta é muito maior do que o ômega zero, você despreza o ômega zero. Então, a primeira aproximação é que o ômega é igual ao beta. Né? Faz muito sentido. Isso vai dar pra você substituir aqui em cima. Porque quando você fizer beta mais beta, vai aparecer um dois beta. O problema não é baixo, você não pode trocar por beta menos beta, porque você é zero expoente. Então, você vai até a segunda ordem quando isso acontece. Aí a segunda ordem tá aqui. Você vai, então, escolher a expansão até a segunda ordem. Quando você trocar aqui a segunda ordem, lá no ômega, esse beta morre com esse beta, fica lá o ômega ao quadrado. Pronto, aí arrumando a coisa, papapá, você chega na expressão da razão quando você tem um amortecimento muito forte. E esse é o fim da prova. Admito, a prova ficou grande, maior do que eu queria, tá? Mas, ela envolve os conhecimentos aí que vocês deviam ter de alguma maneira. e aí agora eu vou parar a gravação. Essa é a correção da prova, galera. Vou parar a gravação e vocês podem me xingar. tchau. Tchau. Tchau.